Bom dia, família Samyar, eu sou Eduardo de Jorge, eu sou ex-aluno do colégio. Estou aqui para dar um pequeno depoimento a todos os atletas do Jodésio. Eu participei do primeiro Jodésio, era da equipe de basquete, naquele ano eu passaram os campeões. Essas são as medalhas, provavelmente do primeiro e do segundo ano. Eu lembro que naquela época a gente só participava de campeonatos e outros colégios. Quando tivemos a oportunidade de participar na nossa casa, foi uma emoção muito grande. Gostaria de dizer a todos, em especial aos alunos do colégio, que curtam muito esse momento, que dê muito valor, agradeça bastante a todos os filhos do colégio, que independente de resultado ou unidade, vocês já são vencedores. Vou poder estar aqui. Eu tenho alegria em dobro que hoje meus filhos estudam no colégio e meus sobrinhos. O Lucas, o Matheus e o Guilherme fazem parte da equipe do colégio, então eu tenho uma emoção em dobro. Boa sorte a todos e que tenhamos um ótimo jogo. Vamos lá! Um, dois, três, são Guilherme! 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 E aí